Encosta no ataque, volta pra ajudar aí o Fabiano Oliveira. Jorge Luiz da marcação, o Fabiano ganhou. Deixou o Jorge Luiz da saudade. Arisson pedindo, ele debrou, pode fazer, ele pra esquerda, escorregou, mas sobrou no chute do Arisson. GOOOOOOOL do Goiás! Arisson, número 11, abre o placa o Serra Dourada. Na grande jogada de Fabiano Oliveira. Deixou o Jorge Luiz da saudade, passou pelo castro, na hora de fazer o gol, escorregou. Levou sorte o Goiás, a bola ficou de mansinho para o Arisson. E a microcâmera mostra pra você o momento do chute e da finalização pro fundo da rede. O Luizão, o zagueiro também vai lá pra dentro da galha. Vem cobrança do Conco, olha o levantamento do Leandro Amaral. Allan Kardec de cabeça! GOOOOOOOL! O do Vasco! E por cima ele é muito bom, pelo alto ele tá sempre conferindo. É do garoto, Allan Kardec, número 7! Livre de marcação, a cabeçada certeira no canto direito do Arley. Rubens Júnior, vira o jogo lá pro lado direito com o Wagner Diniz. 40 minutos. A cabeçada pro Leandro Amaral, o goleiro saiu, Leandro tocou por cobertura! GOOOOOOOL! 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 O do Vasco! Leandro Amaral, número 19! Rara beleza depois do passe açucarado de Wagner Diniz Vive um grande momento na carreira O jogador do Goiás não teve a atenção Leandro Amaral recebendo, Allan Kardec livre Leandro rolou, que bola pro Allan Kardec é só fazer GOOOOOOOL Do Vasco Allan Kardec, número 7, faz o terceiro Passe açucarado de Leandro Amaral, como tá jogando, Leandro E o garoto Allan Kardec faz o segundo dele no jogo Dentro, arrancada pela esquerda Aí o Elson faz o passe no comando Boa bola pro Wendel, vai tentar o drible Ganhou, levou pro pé direito a chance, bateu GOOOOOOOL Do Goiás O Wendel, número 17, diminui para o time Esmeraldino Um drible desconcertante E a finalização certeira Do Wendel Ganhou do Rubens Júnior E bateu no contrapé do Cássio